Uma explicação rapidinha de como colocar um vídeo dentro de uma apresentação do PowerPoint usando o Hyperlink. Você precisa criar uma pasta, colocar a sua apresentação dentro dessa pasta e o vídeo também dentro da mesma pasta, certo? Vou abrir aqui a apresentação. Bom, está aqui a apresentação, tem os cinco slides aqui. Eu quero colocar o link aqui no slide 4. Vou vir aqui em inserir. E vir aqui em link. Note que fica desabilitado. Você necessariamente precisa ter uma caixa de texto e clicar dentro da caixa de texto. Se você clicar só na caixa de texto, ele não habilita. Você tem que clicar com o mouse dentro para abrir o link. Aí você vai vir em link. Vai procurar o vídeo que você quer nem pensar, que já vai estar dentro da pasta. Clica ok. Se você quiser editar aqui o nome do vídeo, tamanho e cor, fica a seu critério. Fechou? Ó, inclusive na apresentação, dois, três, quatro, está aqui o link. Voltou para o slide. Se eu clicar de novo aqui, ele vai para o próximo. Enquanto o slide estiver, ele vai continuar a apresentação sem problema. Fechou? Acabou a apresentação. Posso colocar mais hiperlinks, se eu quiser, de outros vídeos. Se a gente vir aqui e notar que o PowerPoint continua com 48K e o vídeo de 70MB, ele está fora do... está anexado à apresentação, mas ele está fora da apresentação. Isso vai fazer com que o arquivo não fique pesado e não trave na hora de abrir o mesmo. Certo, pessoal? Tchau. Tchau. Tchau.